Pois é, Chico Santos, essa semana a diretoria do Maringá Futebol Clube, através do Paulo Regine e também da assessoria de imprensa do nosso querido Rodrigo, anunciou os cinco primeiros nomes contratados para o ano que vem, ou seja, jogadores que estarão se apresentando no dia 5 de dezembro para iniciar os treinamentos. Juan, lateral direito, dois zagueiros, o Egon e também o Neylor, e ainda o Maikinho, meio campista, e o Júnior Alves. Ao nosso lado o Paulo Regine, diretor de futebol, que está contratando junto com o Fernando, que é o treinador. Esses cinco, são cinco jogadores que vieram para começar, de repente, um momento de vitória para trazer o time de novo à primeira divisão, Paulinho, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, os ouvintes do Radar na Notícia. Então, Edvaldo, são cinco velhos conhecidos de vocês, o Egon e o Neylor, eu já queria ter trazido no Paranaense, se você se lembra, que é porque eu estava contratando, eu já tinha anunciado os dois também, eu não sei porquê, por causa das águas não vieram. E o Maikinho, jogador, já foi campeão com nós, e o Juan, natural direito nosso do ano passado, né? E o Júnior Alves, muitas boas informações, que ele já teve no Maringá esse ano aqui na Série D, recomendaram e eu contratei ele. Bom, além desses jogadores, nós tivemos a informação que o Edinaldo vai fazer parte do grupo, um goleiro que já é experiente, já vestiu a camisa do Maringá, e o próprio Zé Leandro, que tem uma liderança no meio-campo e também bastante experiente. Agora, é claro que vocês estão contactando mais, né? Sim, o Edinaldo e o Zé estão apalavados com a gente, sim, não está no papel, mas eu confio demais na palavra deles, que são jogadores da minha confiança. Estamos contactando, estamos correndo atrás, eu e o Fernando ligando, recebem muita indicação também, chegar até dia 5 de dezembro com o grupo fechado. Bom, a intenção é contratar de 18 a 20 jogadores para vir, para ter os titulares e os reservas imediatos, caso ele necessite. Isso, essa é a ideia, né? O pensamento é esse, mas se vai dar certo, se esses vão ser os titulares da reserva, a gente não sabe. Mas vamos começar com 18 contratações, ver se precisar mais algum pontual que a gente traz no ano que vem, e completar com os meninos de Maringá, que estão pedindo a oportunidade, e essa oportunidade vai ser dada agora para eles. A partir do dia 5 também? Isso, a partir do dia 5. Como é que está a questão de patrocínio, Paulinho? Nós sabemos que para fazer futebol tem que ter dinheiro, sem dinheiro não se faz futebol, você sabe disso, e é claro que vocês que assumiram novamente o time também têm essa preocupação, não é? Isso, todo mundo só se fala em crise hoje no Brasil, onde você vai, você bate a porta para uma empresa, é crise, é crise. Então a gente contratou um departamento de marketing, e contratou uma empresa que faz a arte para o departamento de marketing. Acredita aí que a semana que vem já vai estar tudo pronto o projeto, tudo bem feito, para a gente começar a correr atrás e contactar os empresários. Você está ansioso já para ver esse time em campo, Paulinho, até porque eu sei que você gosta bastante, né? Ah, gosto bastante, a gente volta, você me conhece, então muito ansioso de chegar dia 5 de dezembro, para começar a treinar, começar a ver o primeiro time fazer amistosos, né? Começar a jogar, que a gente gosta. Agora, Paulinho, você juntamente com o Fernando, o seu João, andaram assistindo alguns jogos da terceira divisão, aliás, terceira que está bem empolgante, com 10 equipes participando, né? O time do União vem liderando lá de Francisco Beltrão, e outras equipes aí, o próprio Arapongas, o próprio Campo Morão, tem algum jogador que de repente virá desses times da terceira ou não? A possibilidade, muito grande, vi bastante jogos já da terceira, estou andando em bastante estado aí, a possibilidade muito grande de vir jogador da terceira sim. Então, de repente, algum desses que estão aí na terceira poderão vestir a camisa do Maringá? Sim, com certeza. Você acha que vai ser um campeonato mais difícil, por ter o Operário de Ponta Grossa, o próprio Grêmio, né? Que a gente não tem informações ainda, mas que é da cidade, que cria aquela rivalidade, e o próprio time do Ivaí, que pode subir, o time do Francisco Beltrão, o time do Irati, vai ser uma segunda hora difícil? Eu acho que a segunda divisão de 2017 vai ser uma das mais difíceis da história do estado, porque tem os dois times de Maringá, que vai brigar para subir. O Operário de Ponta Grossa, uma vaga, todo mundo fala que é deles. E o que vai subir da terceira, na minha opinião, é o time do Evair, que já subiu, que está invicto até agora, importou um jogo, e o Irati. Então, você sabe onde o Evair monta também, competitivo, e o Irati não precisa nem falar, né? Isso requer ainda mais preocupação para montar um time forte para o Maringá. Isso, isso é preocupação, montar o time e o trabalho, né? O dia a dia vai valer bastante o nosso planejamento. Agora, parece que a confiança grande é depositada no Fernando, que já passou por aqui. Vocês gostaram muito do trabalho dele, né? Sim, não só no Fernando, mas como o Hamilton, toda a nossa comissão, né? O Carioca, o Wagner, o próprio Jairus, que vai vir, o próprio que a gente... Vamos trazer mais ainda, o próprio Kleber, fisioterapeuta, que a gente contratou. Então, não só no Fernando, mas sim na nossa comissão inteira. Tá bom, Paulinho, muito obrigado, um abraço, e tomara que na semana que vem a gente já tenha mais nomes aí para divulgar. Não, eu que agradeço o espaço que vocês dão para o Maringá Futebol Clube. Se Deus abençoar, semana que vem já apresentamos mais nomes para vocês.